Opa, beleza pessoal? Hoje eu vou apresentar para vocês um recurso muito poderoso para a gente desenvolver nossas aplicações web. A gente está acostumado a ver o layout dessa forma aqui, como se fosse uma aplicação VSL normal do Delphi. Mas é possível, pessoal, a gente ativar com o TMS Web Core para que a gente veja dessa forma aqui. Olha que interessante. Então, aqui eu estou vendo os componentes, o projeto com os componentes como se a gente estivesse na VSL do Delphi. E aqui o mesmo projeto com a opção do Web Form Design ativa. Olha que interessante. A gente já vê os componentes da mesma forma como eles vão estar lá na nossa aplicação. Se a gente rodar essa aplicação aqui, a gente vai ver que ela é idêntica ao que a gente vai ver no navegador, a nossa aplicação final. Então, eu coloquei vários componentes aqui para a gente ver eles funcionando. Alinhei algumas coisas à direita, algumas coisas à esquerda, coloquei botões aqui embaixo. Então, é o mesmo projeto, pessoal, só que ao invés da gente ver dessa forma, a gente vê dessa forma. Então, isso aqui é uma revolução muito grande. É uma forma da gente realmente programar para a web com o Rádio do Delphi. Então, isso aqui para mim é um recurso que me impressionou muito. Tenho certeza que vocês também vão achar ele bem interessante. E ele não funciona somente com aplicações simples assim, pessoal. Ele funciona como a gente está acostumado no nosso curso aqui. A gente está fazendo dessa forma aqui, VCL, digamos assim, esse layout padrão aqui. Mas, olha que interessante. Aqui eu vejo, utilizando o Webform Design, eu já vejo a minha aplicação completinha aqui. Da mesma forma que ele é apresentado aqui no navegador, a gente vê aqui. Então, isso facilita muito para a gente fazer esse desenvolvimento. Para a gente utilizar esse recurso, pessoal, é bem simples. Eu vou até fechar aqui. Então, eu estou aqui no layout padrão, no layout VCL. Para a gente habilitar ele, pessoal, é bem tranquilo. Basta a gente vir aqui em Tools e eu venho em Options. E aqui dentro a gente tem as opções ligadas ao TMS WebCore. Então, eu seleciono aqui o TMS Web Options e simplesmente habilita essa opção aqui. Web Design. Ele vai vir como falso e eu coloco como true. Vou salvar. Ele pede para a gente reiniciar a ideia, porque é uma mudança muito grande o que acontece aqui. Então, a gente simplesmente reinicia a ideia. Eu vou abrir aqui novamente para vocês. E a gente vai ver que tudo já é apresentado naquela forma que a gente viu ali. Vou abrir aqui o mesmo projeto que a gente está vendo. Que é esse projeto aqui. Inclusive, esse projeto eu vou colocar ele no GitHub. O link vai ficar aqui na descrição, porque nele tem vários componentes aqui. Mostra como trabalhar com vários componentes. Então, eu achei bem interessante já upar ele, deixar ele também lá no repositório do GitHub. Pronto, pessoal. Já está aqui funcionando. Então, se eu quero adicionar, por exemplo, se eu quero adicionar um novo botão aqui. Vou adicionar um botão aqui. Eu simplesmente venho aqui, Web Bottom. Adiciono ele. Ele vem aqui com essa configuração padrão aqui. Se a gente olhar aqui no Element Class Name. Então, ele vem em BTN Lite. Se eu quero o de sucesso, por exemplo. Eu simplesmente venho aqui e troco o nome. Posso também selecionar aqui no Combo Box como que eu quero que esse botão apareça. Posso selecionar várias opções aqui. Posso também vir aqui e simplesmente vir no site do Bootstrap mesmo e ver aqui os botões, as opções que tem. Então, esses botões que tem, a gente simplesmente copia aqui a class dele, coloca aqui na propriedade e tudo funciona. E já funciona aqui em tempo de design. Então, a gente vê aqui em tempo de design como a nossa aplicação vai ficar lá em tempo de execução, quando ela vai ficar lá rodando. Eu posso compilar aqui agora e eu vou apresentar um pouco para vocês esses componentes aqui e vou falar um pequeno detalhe depois para outro tipo de componente. Então, aqui a gente tem um Edit, tem um Combo Box, eu tenho aqui que a gente mexe com texto, eu posso mexer com datas aqui. Notem, ele já pegou todo o layout aqui do Bootstrap. Então, ele já pegou aqui, já trouxe bonitinho. Posso selecionar uma cor aqui, por exemplo, posso pegar o verde aqui, esse componente é interessante também. A gente tem aqui checkbox, a gente tem rádio. E aqui esse componente é muito interessante que a gente pode colocar aqui dentro HTML mesmo. Então, eu tenho vários HTMLs aqui, tem um link aqui, por exemplo, ele apresenta o HTML exatamente já configurado aqui. Inclusive, até aqui ele já mostra também em tempo de design certinho o HTML já todo estilizado. O botão que a gente adicionou, a gente tem aqui, coloquei manualmente, esse Progress Bar aqui. A gente pode alterar o estilo dele, por exemplo, ele fica assim, fica bem bonitinho nesse estilo. A gente pode colocar aqui também como se fosse um carregando, um espera. A gente pode fazer várias alterações aqui nele, ok? Posso mostrar aqui o valor ou não, posso configurar. Tenho aqui já, pessoal, um slide, um carrossel de imagens pronto. Ele é bem tranquilo de utilizar. Então, tanto essas imagens que eu estou mostrando aqui, quanto as imagens daqui, a gente carrega de uma forma bem tranquila aqui. Basta eu vir aqui e aqui, por exemplo, eu tenho aqui a imagens URL. E eu coloco uma lista das minhas imagens, tá? Então, essa imagem poderia estar local aqui ou na web mesmo. Eu simplesmente coloco aqui e tudo já funciona. A imagem, mesma coisa. Eu coloco o link da imagem aqui e ele já carrega para mim. Poderia estar imagem local ou pode ser uma imagem que esteja na web. A gente já tem esse chat aqui, já tem todos esses botões estilizados aqui, né? Que você pode utilizar via webhook. Então, o TMS já facilita toda essa parte aqui para a gente. A gente tem aqui como trabalhar com tabelas. Enfim, pessoal, com várias formas de a gente trabalhar com os componentes TMS. E aqui fica muito fácil da gente ver aqui via design. E com essa simples configuração que a gente fez, pessoal, a gente já tem acesso, né? A gente já pode utilizar o recurso do Webform Design com todos os componentes aqui do TMS Web. Então, todos esses componentes aqui você já pode utilizar ele apenas habilitando aquela opção. Alguns outros componentes, pessoal, a gente tem que fazer uma instalação extra. Por exemplo, que é o caso aqui dos componentes do xData e o caso aqui da nossa grid, que é lá da paleta FNC. Então, para isso, é bem tranquilo da gente fazer a instalação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou até pegar um arquivo aqui. Eu acredito que esses passos aqui em versões futuras nem serão necessários, né? Porque o próprio instalador já vai fazer essa instalação. Mas a instalação é bem tranquila. Então, basta a gente ir lá na pasta onde está instalado os nossos componentes. Eu vou até mostrar aqui o passo a passo. A pasta padrão fica, então, em C, usuários. Aí o nome do seu usuário, né? Que aqui no meu caso é César. Aqui a gente vai ter a pasta appdata, local. Aí aqui dentro eu vou achar TMS, ó. TMS, software. E aqui dentro da pasta registered. E aqui dentro vai ter os componentes, os pacotes, na verdade, que a gente tem que fazer a instalação. Então, aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Todos esses caminhos aqui, todo esse passo a passo para você fazer, né? Então, vamos pegar esse primeiro aqui, que é o pacote aqui do business, né? Que é o xdata, por exemplo. Então, aqui dentro, ó. Eu vou pegar aqui, ó. TMS, a pasta aqui, ó. Depois eu vou entrar aqui em packets. E aqui vai ter uma pasta webcore. E esse pacote aqui que a gente vai ter que fazer a instalação, então. Então, eu vou até copiar esse caminho aqui. Deixa eu copiar aqui. Vamos pegar essa primeira instância do Delfth que está aberta aqui. Eu vou vir aqui em abrir. Vou colar o caminho aqui, ó. Beleza. E aqui eu pego, então, aqui, ó. O arquivo aqui, ó. BCLweb.dproj. Então, todos os pacotes que a gente vai compilar, eles têm esse sufixo, né? Eles terminam aqui, então, com web.dproj. Então, ele vai abrir aqui. E daí basta, pessoal, vir aqui, dar um botão direito e install. Ele vai fazer a instalação para a gente. E aí, os componentes do xdata passam a aparecer para a gente utilizar, tá? Então, eu instalei esse primeiro. Vou instalar esse segundo aqui, ó. Vou vir aqui. Já vou colocar o caminho todo aqui, ó. Ele já vai abrir para a gente o projeto. Vou salvar o outro que estava ali. Beleza. Ó, vou vir aqui também. E dar um install, tá? Que é o sparkle. Que também é do xdata, né? Vou pegar esse terceiro aqui, ó. Vou também instalar ele, ó. Vou dar um open aqui. Vou falar o caminho dele. Vou dar um yes. E na descrição vai ficar todos esses caminhos ali, tá, pessoal? Se você tiver dúvida, né? De achar ali a pasta também, você pode deixar um comentário aqui embaixo. Você pode mandar uma mensagem lá no nosso grupo do Telegram, que a gente ajuda também. Vou instalar aqui, ó. Ele vai fazer a instalação normal para a gente. Ok. Agora, os do fnc, pessoal. E a gente tem que instalar esses dois pacotes aqui, ó. Então, vou copiar aqui também. Vou abrir. Vou colar aqui. Do fnc, então, eu vou copiar aqui, ó. Esse caminho aqui, tá? Vou vir aqui também para abrir. Vou colar o caminho todo aqui. Beleza. Vou salvar o pacote anterior. Ok. Vou cancelar aqui. Ele abriu aqui para a gente, ó. Então, vou dar um install, ó. Então, aqui são os fnc core web, tá? Então, sempre aqui com o final web.dproj. O pacote que a gente está abrindo aqui. Ele vai fazer a instalação aqui para a gente, bem rapidinho. E aí, por último, esse pacote aqui também, que é do fnc locular aqui. Salvar lá as alterações, né? Que foram feitas no pacote. Ótimo. E vou instalar, então, esse último aqui. Vou dar um install. Vou esperar ele terminar a instalação aqui. E aí, a gente já pode, a gente já vai ter acesso a todos esses componentes. Ótimo. Terminou a instalação aqui. Então, ok. E agora, pessoal, se a gente buscar ali, né? Se a gente buscar ali, até pediu para eu carregar aqui, ó. Se a gente buscar, a gente tem acesso a todos esses componentes, né? Vou dar um yes para todos aqui. A gente tem acesso aos componentes também das nossas grids, né? Do fnc, por exemplo. A gente tem acesso a todos os componentes. Pode utilizar aqui. Inclusive, lá, o nosso data grid. Isso, data grid, ó. Se eu buscar, está aqui. Todos os componentes aí eu posso utilizar. Então, pessoal, como vocês viram, é um recurso muito poderoso, né? Que facilita bastante. Traz uma produtividade muito grande. Porque você vai ver aqui exatamente como é, como que é os componentes, né? Depois que o seu projeto estiver compilado lá. Então, é bem mais fácil, né? A gente trabalhar dessa forma aqui do que dessa forma aqui. Então, isso aqui, para mim, é uma revolução muito grande. Porque agora a gente está realmente trabalhando com uma aplicação web dentro do Dev. Utilizando o RAD, que é o que traz toda a produtividade para a gente, né? E aqui dentro, pessoal, a gente é muito parecido com o que a gente está acostumado a programar no nosso dia a dia. Então, eu coloquei aqui um panel, ó. E aí, a linha dele é o topo. Eu coloquei um panel de botões ali, ele é o bottom. Coloquei os botões aqui dentro, a linha à esquerda, tá? Então, a única diferença que tem aqui mesmo é que eu tenho que vir aqui e colocar as classes, né? Então, por exemplo, eu seleciono aqui e coloco qual que é a classe do elemento. Mas eu tenho a lista aqui que eu posso pegar. Ou eu posso simplesmente vir aqui no site do Bootstrap e colocar ali, né? Então, o background está aqui, os botões estão aqui, as cores. Se eu quiser trocar a cor de algum label, basta eu copiar aqui e colar lá. Então, fica bem fácil, pessoal, bem produtivo, né? A gente desenvolver dessa forma, utilizando esse recurso Webform Design do .tms WebCore. Então, me conta aqui nos comentários, pessoal, se você já conhecia esse recurso. Se você gostou desse recurso. Se você concorda comigo quando eu digo que ele vai trazer uma produtividade muito grande para a gente criar nossas aplicações. Porque a gente, de forma hard, de dentro do Delphi, a gente vai criar nossas aplicações aqui de uma forma bem mais rápida, né? E vendo aqui da forma como ela vai ficar lá na versão final. Então, deixe o seu comentário aqui. Já se inscreve no canal. Dá um joinha no vídeo que ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente, né? Compartilha também com os amigos. Lembrando que todo o código fonte está disponível lá no nosso GitHub. O nosso projeto, né? Que está em andamento. O código fonte está lá. E o código fonte também desse projeto eu vou deixar também lá no nosso GitHub. Vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso aqui e ver todos esses componentes funcionando aqui. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários ou no nosso grupo do Telegram. O link do grupo também está aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê na próxima.